Eu era feliz no mundo quando estavas ao meu lado Não pensava no futuro nem lembrava do passado Minha vida era o presente nos lugares onde eu ia Só sabia estar contente e a vida me sorria A noite era a mais bela e a lua mais formosa Mais linda eram as campinas e as flores mais cheirosas Os passarinhos cantavam recuando no jardim Tudo que havia de belo era feito para mim Eu quero que volte, sente não a vida, sente não a sonho Venha por favor, estou padecendo, estou definhando Não posso viver sem o teu amor Mas Marta era a mais verde que a própria esperança A natureza sorria como o sonho de criança Era tudo mais formoso, mais visoso e mais amado Contemprando o teu olhar quando estavas ao meu lado Foste embora, fiquei sol, padeci quando partiste Murcharam todas as flores e o luar ficou mais triste As aves não mais cantaram, o jardim perdeu a cor Tudo perdeu a beleza, quando perdi teu amor Eu quero que volte, sente não a vida, sente não a sonho Venha por favor, estou padecendo, estou definhando Não posso viver sem o teu amor Eu quero que volte, sente não a vida, sente não a vida, sente não a vida Eu quero que volte, sente não a vida, sente não a vida